Fui eleita agora pelas irmãs a representar os filhos, né? E eu queria deixar um versículo que ele me lembra muito o meu pai. Ele tá lá em Provérbios. Como diz a pastora, Provérbios, ele tem resposta pra tudo. As minhas duas pastoras falam isso. A pastora Eza, a pastora Nelci, falam que em Provérbios ele tem a resposta pra tudo. E em Provérbios 26 diz bem assim. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Amém? Nós como filhos somos felizes e vocês como filhos na fé, né? Como tantos aqui que já vieram, já testemunharam, já falaram. Nós cremos que todos nós somos felizes. E o Senhor é um homem íntegro, é um homem leal. É um pai abençoado. E sempre esteve conosco na medida do possível, né? Porque a gente sabe que em primeiro lugar está a igreja, né? A igreja, vocês, mas nós estamos ali. Em primeiro, primeiro também. É um ponto um. E eu agradeço muito pela tua vida. Eu, a Sionara, a Cíntia, o Felipe que está estudando, o Maurício que também não está aqui e mora longe. Mas nós somos filhos felizes por Deus ter nos permitido sermos filhos teus. E eu te agradeço de uma forma, assim, inexplicável. Inexplicável e agradeço também que agora inventaram o WhatsApp. E quando eu estou com um problema, estou com alguma coisa, eu mando um WhatsApp pra ele. E ele não escreve, né? Ele manda ou aquela mãozinha, ou ele manda uma mensagem. E só em ouvir aquela voz dele, assim, parece que tudo muda, né? Tudo muda de situação. E ele, não, filha, calma. Quando ele fala que ele calma, a coisa já melhora. Então, graças a Deus pela tua vida. Obrigada, obrigada, porque um dia eu também cheguei nessa igreja ferida. Eu não morava aqui, eu morava em Campo Bom. E eu cheguei aqui também desviada. Cheguei aqui machucada. Cheguei aqui ferida. E ele me acolheu, assim como ele acolheu vocês. E não fui diferente de vocês. Eu sentava no último banco com vergonha.